Zé Maria, do ponto de vista da segurança, especificamente, estou falando da eleição, das pessoas poderem votar, não tem nenhum grande evento que causasse, obviamente, comoção, preocupação. Por esse ponto de vista, nós tivemos um dia tranquilo de votação, né? Foi. Havia ameaças, havia história de violência política e nada disso aconteceu. Todos foram livremente às urnas e a gente pôde ver nas filas, as pessoas, muita gente de verde e amarelo, né? E alguns de vermelho e pronto, não teve problema nenhum. Houve algumas dificuldades, como o rapaz lá de Goiânia que quebrou uma urna, pauladas e tal, houve outras dificuldades, mas coisas isoladas, não houve nenhuma movimentação e parecia, passava a impressão de que estavam dizendo que os adeptos, os aliados do presidente Jair Bolsonaro iriam impedir outros de votar, iriam impedir a urna de funcionar e não tinha nada disso, não houve nada disso. Foi uma eleição tranquila, como deve ser, né? Agora, Piotr, eu queria falar sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eu vi um presidente equilibrado, reconhecendo as dificuldades e partindo para a negociação. E é isso que tem que ser feito, não tem outro caminho. É negociar de forma aberta, como já foi falado aqui, de forma transparente e mostrar que se faz política, sim, mas se faz política de outra forma. E ele tem um capital fantástico que pode ser explorado agora. Olha, esse rapaz, o Nicolas, teve mais de 1 milhão e 400 mil votos, oito senadores eleitos pelo PL, oito senadores. O PL é o maior partido do Senado, fica com 14 senadores dos 81, uma bancada de mais de 100 deputados. E isso está até provocando uma rearmação política no Congresso Nacional. Ou seja, o presidente está centrado, vai conversar, vai procurar e, principalmente, mostrar a economia do país e mostrar as possibilidades de uma mudança aqui acabar com o país ou piorar e muito. Então, o quadro é perfeito, o quadro é bom para o presidente Jair Bolsonaro, porque tem esse capital político para ser usado. Bom, bom você observar esse aspecto, Zé, porque ele já disse que amanhã começa. E a gente ouviu aqui o Nicolas Ferreira, que você mencionou há pouco aí também, ele vai, digamos, na linha de frente para negociar com o Romeu Zema, que foi citado por várias vezes aí nessa entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou voltar de novo àquela tese da resiliência do voto e tem muita gente agora que vai passar a considerar a eleição uma nova eleição. Isso sempre foi uma expressão quase de lugar comum, segundo tudo, uma nova eleição. Não, essa é mais nova do que as outras, seguramente. Marcelo Suano, diga lá, qual é a sua opinião sobre essa questão da segurança? É claro que teve todo o incômodo às pessoas que foram votar, nós já tratamos disso, Roberto Mota fez menção há pouco aqui várias vezes, da demora para votar, eu mesmo fiquei uma hora na fila para votar, eu e todas as outras pessoas das outras sessões. Não era só a minha sessão eleitoral aqui na Zona Oeste da cidade de São Paulo que estava cheia, não. Teve gente que ficou mais tempo do que eu, eu vi uma pessoa dizendo que tinha ficado uma hora e meia. Outros me disseram depois que passaram duas horas na fila, ou seja, isso não foi um privilégio de um ou de outro lugar, como quis fazer entender o TSE. Mas do ponto de vista da segurança, ou seja, não ter violência política foi um dia até que tranquilo e isso é muito bom. A democracia acontece assim. A disputa é no campo das ideias, não na violência. Olha, eu diria que foi espetacularmente tranquilo. Porque se houve problemas, os problemas decorreram quase que exclusivamente dessas dificuldades que foram colocadas pela incompetência ou pela inabilidade do instituto, ou melhor, da instituição responsável por organizar a eleição. Esse é o primeiro ponto. Aquelas sugestões ou impressões de que haveria violência me parece mais manobra diversionária, principalmente vindo do TSE, para desviar o assunto em relação àquilo que estava sendo colocado no prato, que era uma tendência apresentada por institutos de pesquisa, cujas consultas foram questionadas e foram colocadas à prova. E, ao colocar à prova, mostrou que não conseguiu apresentar o resultado. E, por essa razão, essas manobras diversionárias desviaram o assunto do que era essencial, se haveria ou não a possibilidade do presidente Bolsonaro ser um vitorioso nesse primeiro turno. Curiosamente, ele venceu. Ele não perdeu porque ele ficou em segundo lugar no primeiro turno, porque tudo apontava que ele ia ter uma derrota acachapante, de uma maneira tal que ficaria claro para todos que aquele que estava sendo resgatado para participar do processo político era o homem adequado para liderar o Brasil. Além disso, ele botou uma bancada excepcional na Câmara, botou uma bancada excepcional no Senado. E, curiosamente, agora que as peças foram colocadas à mesa, todos aqueles que estarão ali em dúvida do que fazer, já sabem que terão a pressão de uma bancada que concorda exatamente com o procedimento, com a postura e com o projeto do atual governante. Por isso, muda a estratégia geral. Se eu pudesse falar qual seria o procedimento adequado do presidente, eu diria fazer aquilo que o Mota falou, que disse assim, desconstruir esse sistema estratégico que estava do outro lado, principalmente o consórcio de imprensa e o consórcio dos institutos de pesquisa. Mas o mais importante, isso é trazer transparência e jogar luz. Como que ele pode fazer isso? Agora é hora de ele convocar uma tropa de juristas para bater em cada erro e desvio ou possível crime que possa estar sendo cometido contra ele. Em especial, deturpando as suas palavras, deturpando aquilo que ele apresenta e colocando informações que são inadequadas, mentirosas. Aí ele poderia... Esse é um procedimento tático que poderia ajudar na sua estratégia geral. Marco Antônio. Olha, Piotr, eu concordo aqui com a análise dos meus colegas. Eu entendo que vai existir um ataque ainda mais agressivo à campanha do Bolsonaro por parte do consórcio. Eu não vejo consórcio tentando apaziguar o conflito, tentando apaziguar o discurso. A gente vai ter aí uma experiência de 28 dias ainda mais insanos do que esses últimos dias que a gente teve de período eleitoral. Essas pesquisas, os institutos, essas empresas, elas não vão... Eu não enxergo elas aceitando uma derrota e simplesmente saindo do jogo. Eu vejo o contrário. Eu vejo elas dobrando a aposta em conluio com a imprensa. Aliás, já dá para ver vários vídeos aqui do pessoal da Globo, Globo News, analisando as eleições. E você percebe que não tem mais. Eles não escondem mais o viés. É muito claro. É muito evidente. Então, agora, acho que é interessante também explorar isso com o pessoal que votou na Tébete, com esse pessoal que votou na Soraya, para ficar ainda mais claro o processo de mentiras que são contadas, que são difundidas aí, de maneira bem escancarada. A gente vê isso. Tem gente que ainda não enxergava isso. Mas esse processo de assimetria informacional, eu acho que pode ser corrigido, sim, nesses próximos dias, o que vai ajudar muito também a desidratar, eventualmente, a candidatura do Lula. Eu vejo o Lula batendo num teto. E o Bolsonaro tem, sim, a perspectiva de virar o jogo, trazendo os votos de pessoas indecisas que, inclusive, se abstiveram de votar nesse segundo turno. Que é uma das jazidas de votos, ou seja, das abstenções, né? Que o Paulo tinha feito menção também. Obrigado, Marcos.